Vídeo novo no ar, passando aqui pra começar mais um vlog pra vocês Não posso gritar muito porque ainda tá muito cedo E só eu que tô aqui acordada com essa cara de sono Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha rotina Um dia comigo de home office, de quarentena, de chame o que quiser Não é uma situação legal, né? Enfim, tá todo mundo aí preso dentro de casa, em quarentena E eu também, então eu resolvi gravar e compartilhar com vocês um pouco Eu acho que não todo mundo tá dentro de casa Porque óbvio que tem gente que precisa sair pra trabalhar Eu sou uma parcela das pessoas que tem o privilégio de ficar dentro de casa De ser preservada e tudo mais Então se você também pode ficar dentro de casa, fica em casa, tá? Esse é o recado principal aqui do início do vídeo Então eu vim mostrar pra vocês a minha rotina Fica aí em casa pra assistir meus vídeos porque eu vou fazer mais vídeos por aqui Já que eu tô ficando mais em casa Toda a minha vida agora, né, de uma semana e pouca pra cá mudou completamente Todas as coisas que eu faço na vida estão sendo por computador Isso aqui tá uma zona, né, Milena? Como é que você começou o vídeo aqui? Enfim, todas as coisas que eu faço da vida Estou falando com aula e computador, faculdade no computador, aula online E academia também Por isso que eu estou aqui com roupa de academia Minha cama é o quarto Amazonas, meu Deus do céu Eu tô indo malhar na minha varanda Estou indo, é ótima, né? Eu adoro essa expressão Eu tô indo ali Quando eu vou pra faculdade, eu falo Olha, eu tô indo pra faculdade No caso é só uma aula online Mas eu tô indo pra academia fazer um treino Eu tava me sentindo que tava muito parada Por mais que eu tava fazendo alguns treinos, assim, na semana passada Eu resolvi essa semana fazer com o meu personal E vai fazer eu e minha irmã Então eu estou aqui curiosa pra saber como isso vai sair A gente já tava fazendo antes E tava funcionando bastante, assim Eu tava ficando cansada e tal Suando muito E sentindo alguns resultados, sabe? Então vou continuar fazendo treino aqui na minha varanda Porque tá tudo fechado, enfim E é isso Vim compartilhar com vocês o meu dia dentro de casa Mostrar aí pra vocês um pouquinho de como tem sido a minha rotina Nesses últimos dias Em casa E é em casa que eu vou ficar hoje o dia inteiro E é isso Eu espero que vocês gostem Então bora lá As gambiarras que a gente tá fazendo Pra conseguir fazer uma aula Dá um oizinho De bom dia Legal que tá tipo toda bagunça aqui E aqui tá tudo bem A gente não tem tapete de coisa Então vai ficar assim, ó A toalhinha Olha o estado da pessoa Pós treino Deixa eu fechar aqui Pra todo mundo em casa Gente, vocês vão ver muito esse quarto hoje Porque é o lugar da casa que eu estou sobrevivendo Tô gostando de falar direto Meu Deus Léo Vou marcar o Léo aqui na descrição O Léo ele tá postando algumas dicas de treino E ele tá fazendo esses treinos por FaceTime E assim, tinha muito tempo Que eu não morri assim Tipo assim, malhando na academia Eu não tava morrendo assim Então vão lá Se vocês quiserem fazer treino à distância É uma super oportunidade, né? Porque assim Pessoalmente às vezes não dá Nessa situação não dá Então vou deixar aqui embaixo o Instagram dele E eu tô morrendo, morrendo, morrendo Assim, eu tava sem malhar o ano inteiro Direito Eu tava indo pra academia Fazia aqui uma esteira Uma bicicleta Mas malhar Eu não tava malhando Eu tava malhando semana passada Mas eu não tava assim Sério, isso foram 30 minutos Eu já estou morta E agora eu vou arrumar essa bagunça aqui Que tá no meu quarto, ó A cama pra fazer Tudo isso E vou tomar um banho Daqui a pouco eu vou começar a trabalhar E é isso Acabei de tomar banho agora Olha isso Tá... Agora tá bem melhor Porque desde o de ontem Eu comecei a voltar com a minha rotina de skincare Mas eu tô sentindo várias espinhasinhas aqui assim, sabe E aí eu vou fazer minha rotina de skincare Agora eu vou mostrar pra vocês E eu tava sentindo uma rotina muito maior até De cuidados com a pele Mas eu tô meio que não tão regrada assim na vida E eu tô precisando de indicação de máscara Então se você tem indicação Deixa aqui embaixo pra mim E me conta o que você tá usando de máscara Porque eu tô sem máscara nenhuma Mas eu tô precisando de máscara Aquelas... Eu tô usando esses dois serumzinhos aqui Da SkinCeuticos Eu uso eles na vida, assim Todos os dias E eu parei de usar Agora trabalhando em casa Ficando em casa Mas... Eu voltei a usar sim E minha pele já deu uma outra diferença Como eu tava dizendo Aqui tá cheio Tava cheio já de minis espinhas E aí eu voltei a usar eles E minha pele voltou a ficar bem melhor E eu acho que o que mais faz diferença pra mim É o Glamish Age Defense Que ele, assim Espera a minha pele Numa velocidade gigantesca Minha pele fica incrível com ele Então, assim É o serum que não pode faltar E eu percebi isso na minha cor em pé Vou passar esse aqui agora Que é o Pigmentar Olhos Da La Roche-Posay Inclusive tem vídeo aqui Que eu mostrei pra vocês A minha rotina de Skincare Então vão lá e assistam Bye Eu vou passar uma makezinha rápida Eu já tava fazendo isso Eu sempre tô com uma bluzinha aqui E aí eu fico com shorts de pijama embaixo Mas... Eu tava ficando só assim E de cara lavada Não fazendo Skincare E aí eu resolvi mudar isso Porque a gente já tá sem fazer nada Então quanto mais a gente pode fazer coisas Que deixam a gente feliz Seja tipo 20 minutos de série Que você vai assistir Durante seu horário de almoço Seja comer aquela coisa gostosa Que você tava querendo fazer Comam Vejam séries Se maquiem No meu caso Se maquiar é um momento Super especial do meu dia Meu espaço de Skincare também Eu sou muito regrada Com meu espaço de Skincare E eu tava deixando ele de lado Porque eu tipo tava Ai, não tô saindo de casa Mas quanto mais coisa A gente pode fazer nesse momento Pra se sentir bem Pra se sentir confortável É melhor Porque já basta Todas as informações ruins Que a gente tá tendo Toda a ansiedade Que todo mundo tá passando Eu acho que é um período Que tá todo mundo ansioso E fora que a gente tá Dentro de casa, né Então é isso Eu vou passar uma makezinha aqui Eu só tenho passado Pra ser sincera Corretivo e um blush Isso já tem feito Muita diferença pra mim E é isso que eu vou fazer Então se você tá assistindo esse vídeo Tá um pouquinho pra baixo Permita-se ficar um pouquinho pra baixo também Não tem nenhum problema Todo mundo tá passando por isso Mas tenta pensar em coisas Que você gosta pra fazer Pra se sentir bem E se sentir feliz também, tá? Vambora! Estou arrumadinha no meu quarto E eu tô achando isso aqui Tão fofinho Essa parte aqui E aqui eu, ó Não sei se vai dar pra filmar muito Enquanto eu gravo Nossa, meu espelho tá sujo, né? Vou passar esse corretivo da Natura Não tenho usado ele muito no dia a dia Pra ser sincera Mas pra ficar em casa Tô usando o que Ele dá uma coberturazinha e tal Resolvi começar a estudar um pouquinho Eu tenho que ler um texto pra hoje Na verdade eu já tinha que ter lido Tá aqui Tô exportando um vídeo aqui pra vocês, ó E eu vou começar a ler um livro pra aula de hoje E eu espero que eu consiga acabar São oito e meia Eu só começo a trabalhar dez horas Então acho que rola E aí o que eu tô fazendo? Eu vou ler o texto E vou anotar aqui no caderno As coisas que eu acho que são mais importantes E aí é basicamente isso Eu tenho aproveitado bastante esse tempo de quarentena Pra atualizar meus estudos Porque senão eu só consigo estudar no final de semana O que eu tenho feito? Eu tenho acendido uma velinha Essa aqui, ela é do Ikea Eu acho que custou tipo um euro por aí E ela tem um cheirinho de baunilha Não vai dar pra vocês cheirarem, obviamente Eu amo cheiro de baunilha Eu acho que me acalma assim, sabe? No dia a dia Enfim Aí eu sempre deixo aqui a velinha acesa E óbvio, o meu cafezinho da manhã Normalmente eu tomo mais um pouquinho de café agora Depois de ir pra academia E de tarde também Acabamos de almoçar e eu esqueci de mostrar pra vocês Mas eu tava aqui e aí eu lembrei de mostrar pra vocês Foi por isso que eu lembrei que eu tava em horário de almoço Eu tava gravando vlog A gente criou um quadrinho aqui na geladeira, ó Tá uma zona aqui Não limita Tem um alcool gel ali Tem uma... Um quadrinho ali De uma vaquinha Que fica sempre na geladeira A gente quase nunca usa isso Mas estava dando o quê? Muitas tretas Tipo um BBB em confinamento aqui em casa Em relação à louça E aí a gente resolveu fazer uma planilinha ali, ó De coisas que... De quem lavou a louça E de quem fez a comida Minha mãe está o quê? Ganhando de todo mundo Daqui a pouco ela vai ter que parar de fazer todas as coisas de casa Porque todo mundo... Ela já comprou a meta dela da semana Mas... Aqui eu só tô uma vez Minha irmã também só tá uma vez Meu pai não tá em uma Então ele vai ter que se reinventar aí Pra fazer almoço Janta Lavar a louça do almoço, dar janta Mas enfim É uma estratégia que a gente criou o quê? Para não ter tretas dentro da casa A gente vem em harmonia Não eliminar ninguém Não colocar ninguém no paredão Aqui, ó Tá uma coisa muito linda essa planilha Mas domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Aí aqui tá a semana Aí aqui, ó O almoço Quem lavou a louça do almoço Quem lavou a louça da janta E quem fez a comida Minha mãe tá aqui em todos os dias Inclusive vou botar ela aqui Que ela não tá Mas ela também foi aqui E ela também foi aqui E aí aqui, ó Eu, minha mãe, minha irmã Meu pai tem que se incluir aqui nesses dias São jeitos que estamos o quê? Lidando com a quarentena Lidando com essa nova forma de viver todo mundo dentro de casa 24 horas por dia Sem brigar E aí, façam isso em casa também Me contem se deu certo Ainda não gravei pra vocês o meu material escolar desse ano Mas eu comprei isso aqui, ó Na lojas americanas É da Tilibra Daquela coleção de coisas de faculdade E aí aqui é muito legal Porque você pode organizar todas as coisas que você precisa fazer no dia Quais são as prioridades Aqui eu anoto, tipo, ideias E aí aqui você pode ir controlando água Eu vou... Ó, vou mostrar aqui minha mesa Mas tá uma bagunça Eu vou controlando o tanto que eu bebi dessa água aqui O meu cafezinho Saí do trabalho E agora estou aqui esperando a minha aula online começar Ó, tá abrindo aqui as coisas E essa é só eu no home office E na aula online Eu espero não ter que ligar a câmera Hoje Mas eu tô aqui preparada caso precise Preparada Com o ursinho Tô aqui Já de cara lavada Tomei banho Assisti a primeira aula E é que eu tenho aula à noite Não sei se eu já gravei isso pra vocês Ou se eu já falei que eu tô assistindo a aula Já acabou a primeira aula E agora a outra só 8h40 Então Eu tô aqui Estudando um pouco Aproveitando o tempo Que eu já tô aqui parada E já reservei Pra ficar aqui Tô aqui, ó Dei de boas Com o meu cobertorzinho Cheia de almofada Tá super confortável E aí eu tô aqui com o meu caderno Tô lendo livro Dessa mesma matéria que eu tava tendo aula Eu nunca mais gravei vídeo Na verdade, no caso, não tenho gravado vídeo Isso vai voltar Vai melhorar Mas eu nunca mais gravei vídeo sobre matéria Depois que vocês quiserem Eu posso fazer mais um story vlog Ou posso contar um pouquinho mais sobre a faculdade Estou no último ano de faculdade Faço comunicação social Jornalismo E eu tô no penúltimo período Vocês aí que me acompanharam A saga Entrando na faculdade Escolhendo qual faculdade eu ia fazer Mas enfim Eu acabei de liberar vídeo aqui pra vocês Eu tinha liberado E eu vou entrar aqui agora Pra ver os comentários O que vocês estão falando Do vídeo Tem muito tempo que eu não posto vídeo Espero que vocês não estejam esquecendo De mim, gente Aqui, ó A situação da pessoa jantando Dentro do quarto Enquanto assiste vídeo-aula Tá ótimo Yay! Minha aula acabou de acabar Na verdade, tem uns minutinhos aí E eu vim aqui dormir no quarto da minha irmã Aproveitando que ela tá com uma cama Super espaçosa só pra ela E eu não sou boba Então eu venho aqui E dou uma roubadinha no espaço Tô aqui me preparando pra ir dormir Esperando o Big Brother começar Eu tô muito louca de assistir Big Brother Eu não sei se vocês estão assim também Mas eu tô acompanhando Big Brother 24 horas por dia Então esse é o momento pós-aula Assistindo Big Brother É o momento mais esperado do meu dia Eu espero que vocês tenham gostado aí, gente De acompanhar um pouquinho mais da minha rotina Minha rotina mudou completamente Eu espero que em breve eu consiga fazer um vídeo pra vocês Da minha rotina real Assim, fora da quarentena Que é completamente diferente do que tem sido esses dias E eu quero saber aí de vocês também O que tem mudado na rotina de vocês O que mudou Se vocês estão fazendo home office Se vocês estão tendo aula online Se vocês estão aproveitando esse período Pra fazer alguma coisa que vocês gostem Ou não também Me conta aí como tá sendo pra vocês E se vocês tiverem gostado desse vídeo Deixa aqui mais comentários Que eu posso fazer mais vlogs Aproveita aí que eu tô em casa Fazendo muitas coisas Mas assim, dá pra dar uma respirada E aí eu venho aqui Compartilho um pouquinho com vocês o meu dia Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E a gente se vê no próximo Beijo e até lá